E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui quem fala é o Igor. No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês o meu console de nova geração. O lindo, o maravilhoso, o Playstation 5... Não, não, pera, não, não, claro que não, é o Xbox. Bom, gente, quem me conhece sabe que eu sou muito fã de Playstation. Eu tenho um Playstation Classic Mini, eu tive o Playstation 1, 2, 3, 4... Quase não tive o Pro, só que o Pro é um pouquinho caro e não deu pra comprá-lo. Mas assim, eu sempre fui fã da marca Playstation. Mas eu tô numa fase da minha vida em que eu planejo, quem sabe, noivar, ter meu carro, sair da casa dos meus pais. Então eu não posso, e não é justo na verdade, dar 4.800 em um console. Na minha pequena opinião, de bosta, não vale a pena. E assim, a Microsoft, eu já acompanhei a Microsoft desde o Xbox 360. Eu não cheguei a pegar o primeiro Xbox porque, acho que quase ninguém pegou o primeiro Xbox aqui no Brasil. O Playstation 2 reinou, né, quase a bataria. Mas aí, basicamente, conheci pelo 360, gostei muito deles, porque eu queria jogar os exclusivos do Playstation 3. E bom, Xbox 360 não tinha, mas tinham exclusivos bons. Comecei a geração do Playstation 4 direto pelo Xbox One. E quem não lembra como foi o lançamento do Xbox One, que foi uma bosta. A Microsoft falou que você não podia emprestar jogo, a Microsoft falou que tinha que ficar 5% online. O videogame flopou e perdeu a geração por causa disso. Mas aí, eu consegui o Playstation 4 e o Maravilhas. Agora, eu retorno pra caixa com o Xbox Series S. Pra quem não sabe, o Xbox Series S é o console mais barato da nova geração. Ele possui um SSD de 500GB. Ele tem acesso ao Game Pass. Ele roda Ray Tracing. Só que ele não é focado em 4K. Então, por ele não ser focado em 4K, os gráficos deles não são tão fortes quanto os no Playstation 5 ou Xbox Series X. Porém, o Xbox Series S dá pro gasto, né? Acho que é justo. E bom, chega de enrolação. Bora pro Inbox. Bora pro Inbox. Certo, pessoal, o Monstro está entre nós, Xbox Series S. A caixa é simplesmente linda, mano. Ele é pequenininho. Ele é do tamanho do 360, o tamanho da caixa. Aqueles 360 clássicos. Bom, aqui tem as informações. Ele roda 120 FPS. Aqui tem o Velocity. E aqui atrás a gente já tem o querido Game Pass mostrando seu poder. Dê poder aos seus sonhos. Esse logo da Xbox tá incrível. Eles estão realmente bem poderosos. Eu acho que essa geração vai ser tão acirrada. Acho que o único defeito desse console é a memória, que tá bem pequenininha. Mas, nada com um HD externo. Esse HD externo é o dedo gasto. Bora começar aqui o unboxing. Tem esses pequenos durex aqui. Que a gente consegue puxar. A Microsoft, inclusive, já deixou um espaço determinado pra gente puxar sem ficar dando a caixa. Eu vou puxar bem devagarzinho aqui. Porque vocês sabem como é, né, mano? É bacana você manter a caixa intacta pra depois vender mais caro quando ele estiver usado, né? Consoles que você está revendendo. Inclusive, pessoal, fica uma dica. Se você tem uma caixa em bom estado, ele vale mais, tá? É, sei que é um pouquinho complicado, mas é bacana. Eles tiveram um cuidado bem interessante pra vetar essa caixa. A caixa em si, ele veio pela Amazon. A Amazon entregou, mano, a Amazon entregou em 3 dias. Então, simplesmente, entrega muito rápido. Enquanto a Americana só prometeu entregar em fevereiro. A Americana está um pouquinho doida, né, de vender produtos sempre em estoque e depois falar que vai demorar pra entregar, né? Mas, enfim, perseguimos pela Amazon. Está aqui o console. A gente está já puxando aqui as etiquetinhas. E, meu, sendo sincero com vocês, tem muita etiquetinha, velho. Eu não sei onde está a outra aqui pra poder abrir. Eu realmente não sei. Ah, tá, tem aqui em cima. Pra ver. Não, 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 não abre, não. Deixa eu calma aí, senão eu vou fazer cagada. Ah, tá, tem aqui, tem aqui. Deixa eu puxar aqui. Está bem embaladinho, velho. A caixa, infelizmente, sofreu alguns danos do transporte. Então, ela tem alguns amassadinhos bem de leve. Ah, que merda. Ah, que merda. Tudo bem, tudo bem. Já foi, já foi. Agora a caixa tem mais dano, né? Dane-se os amassadinhos, por exemplo. Mas, bom, você já encontrou a caixa. Acho que eu consigo. Bora ver, a gente tem um escritinho e... Tcharam! Depodeu seus sonhos. Cara, pequeno e simplesmente lindo. Olha o tamanho disso. Ele não é pesado, ele é bem levinho. Eu sinto que ele é até 1,5 kg. Eu, pelo menos, sinto que ele é bem leve. Vou tentar ajustar aqui pra mostrar pra vocês. Ele é bem pequenininho mesmo. Eu gostei. Particularmente, estou gostando. Ele não é chamativo como o PlayStation 5. E eu, sinceramente, não gostei do design do PlayStation 5. Eu queria muito o PlayStation 5. Gostei de muitas coisas do PlayStation 5. Mas o design não foi uma delas. Eu acho que o Xbox Series X é um dos mais bonitos dessa geração. E o Series S, pra mim, é o mais compacto. Olha que bonitinho. Parece uma caixa de edição, né? Ele combina com tudo. Tem entrada LAN, HDMI. Entrada USB 3.0 e entrada de força. Esse aqui é o nosso pequeno monstro da nova geração. E um botãozinho pra poder ligar ele. Sem entrada de DVD e Blu-ray. Bom, pessoal. Verificando a caixa aqui, tem as explicações de como configurar a conta. Tem a explicação do controle. Isso aqui são pilhas. Tá. O controle vai vir com pilhas, provavelmente. Vamos ver aqui o controle de fato, vai. Nova geração. Eu espero que a Xbox não tenha vacilado com pilhas. Vamos ver o que eles nos surpreenderam aqui. E... Olha lá. Pilhas. Nova geração. E a Microsoft insiste em dar pilhas, mano. Mas beleza. Beleza. Vamos ver o controle, que é o que importa. Ah, controle... Nossa. Lindo. Lindo, gostoso. Tem uma pegada muito boa. Os botões são bons, são silenciosos. Eu não sei se dá pra ver, mas tem uma textura bem gostosa aqui no grip. Pra poder não escorregar a sua mão. É... Nossa, tá bem firme essa tampinha aqui. E de fato, é um controle com pilhas. Se você quiser, você compra a bateria à parte. Boa, Microsoft. O caba HDD bem bonito. Lindo, na verdade. E um cabinho de força. Basicamente é isso que vem no nosso console. E finalizando com o manual. Bom, pessoal. Esse é o box do Xbox Series S. Certo, pessoal. Esse aqui é a interface do Xbox. Já estou conectado. O controle é maravilhoso. O console é maravilhoso. Conectei. Configurei rapidinho pelo aplicativo do Xbox. No celular mesmo. E assim, gente. Eu ainda vou fazer pra vocês uma videoanálise sobre o porquê eu escolhi o Xbox. Mas já dando spoiler por causa disso aqui. Game Pass. É um serviço que a Sony não tem. Eu não sei porquê. E eles não fazem. Eu comprei o console. O console chegou hoje. E eu já tô com tudo isso de jogo. Gastando 5 reais. Eu gastei 5 reais pra ter esses jogos. Na verdade, eu não tenho só esses jogos, tá bom? Eu tenho todo o catálogo do Game Pass pra poder ver. Então, assim. São muitos jogos. São vários estilos. Tem todos os jogos da EA. Tem quase todos os jogos da Bethesda. Tem vários jogos clássicos da 360. Mano. São muitos. Muitos jogos. Mesmos. É tipo uma Netflix de games. Olha isso. Só jogo. Isso. Tudo. São jogos que eu posso baixar a qualquer momento. Pagando 5 reais. Então, assim. Quis economizar e quis entrar na geração. Obviamente, já fui de Xbox. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido o unboxing. Provavelmente trarei mais vídeos pra vocês sobre o Xbox Series S. Tenho gostado bastante. Admito que eu tô bem ansioso pra testar o máximo possível desse console. Tô achando muito interessante a velocidade dele. Tudo que eu tô fazendo. Tô baixando 25 jogos enquanto eu tô gravando esse finalzinho de vídeo. Fora também que, diferente do Playstation, ele tá pegando exatamente a qualidade da minha internet. O Playstation tem 200 Mega. Ele pega 100. Vai entender o porquê. Mas, basicamente, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Comentem o que vocês querem que eu traga do Xbox pra vocês. Vai ser bem interessante. Admito que eu tô bem empolgado com esse novo console. É um dos primeiros consoles que eu compro, assim, com meu dinheiro mesmo. E é isso, pessoal. Até a próxima. Fui!